E falando em Araraquara, o nosso correspondente nos Estados Unidos, o Fábio Borges, foi conhecer outra fera que também estará em ação na semana que vem. O nome dela é Rachel Cummings e essa matéria exclusiva você assiste agora. Ela desfila com sensualidade. E não é nem um pouco tímida ao fazer poses para a câmera. Rachel Cummings é uma americana que faz valer a expressão bonita e perigosa. É isso mesmo, Rachel é uma lutadora de MMA de mão pesada. Além de ser lutadora profissional de MMA, Rachel Cummings também é modelo. Aliás, a atleta tem chamado a atenção da mídia aqui nos Estados Unidos por conta de sua beleza. Mas quando ela entra em cena para lutar, a Bela se transforma numa fera. Eu pergunto para a lutadora se o fato dela ser tão bonita ajuda ou atrapalha na carreira de MMA. Se duvidam da capacidade dela como lutadora. Várias pessoas não gostam de ver lutadoras muito femininas, porque pensam que elas não podem lutar para valer. Existe uma pressão muito grande, mas eu estou pronta para provar o contrário. Rachel Cummings não treina em uma academia de MMA convencional. Ela se prepara para as lutas nessa mansão, localizada na praia de Newport Beach, na Califórnia. Aqui, entre um treino e outro, ela relaxa na piscina e até arrisca umas tacadas na sinuca. Eu pergunto para Rachel sobre a vantagem de treinar em um local tão exclusivo. É bom porque eu posso fazer tudo aqui. Eu treino, tomo banho, preparo minha vitamina, cozinho minha refeição. Também posso relaxar e dormir um pouquinho entre os treinos. É melhor do que ir para uma academia comum. Rachel está treinando pesado para enfrentar no hexágono do XFC a brasileira Tayla Santos, no dia 27 de setembro. O combate garante um avanço no GP feminino dos pesos mosca, de até 56 quilos. Rachel Cummings é especialista em jiu-jitsu. Em suas duas últimas lutas, ela derrotou as adversárias com finalizações. É por isso que ela aposta na luta agarrada contra sua próxima oponente. Eu também estou pronta para acabar a luta com o nocaute. Eu vou finalizar o combate de qualquer jeito. Rachel Cummings é treinada por Jason Manley. Ele tem mais de 10 anos de experiência como treinador de MMA. As melhores qualidades dela são a agressividade e a força de vontade. Ela também é fera no jiu-jitsu. A lutadora está bastante empolgada em fazer sua primeira luta no Brasil. Vai ser muito bom lutar no Brasil e sentir a pressão da torcida. Vai ser bem diferente do que lutar aqui nos Estados Unidos. Pergunta se ela está preparada para ser chavecada pelos brasileiros. Ah, homens brasileiros. Estou pronta para o que der e vier no Brasil. É, mas é bom os brasileiros pensarem duas vezes antes de avançarem o sinal com Rachel Cummings. Fábio Borges de Newport Beach, na Califórnia, para o programa XFC. Não, não é? Não. Hum. 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 Fiming up news about it, feeling up news about it I just can't do it without you Can you tell me is this way